Os problemas são maiores quando tentamos fugir em frente Pois na vida há dois caminhos, mas só um te faz sentir presente A quadra de luz se a vida lhe trará, a quadra de luz se nada lhe chegará Deus já virá tris na roxalha, cosmos espaço consagradora Vida que brota em qualquer lugar, forte divina que nos eleva Somos todos filhos de uma só, força Força pra poder cantar luz na cadeada Sou amor de lua, erégua, erégua Força pra poder cantar luz na cadeada Sou amor de lua, erégua, erégua Os problemas são maiores quando tentamos fugir em frente Pois na vida há dois caminhos, mas só um te faz sentir presente Embalha a luz e a vida lhe trará, apaga a luz e nada lhe chegará Deus já virá tris na roxalha, cosmos espaço consagradora Vida que brota em qualquer lugar, forte divina que nos eleva Somos todos filhos de uma só, força Força pra poder cantar luz na cadeada Sou amor de lua, erégua, erégua Força pra poder cantar luz na cadeada Sou amor de lua, erégua, erégua Sou amor de lua, erégua Divina euкий, erégua O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Original O que é isso? O que é isso? Sexte, meia, fora do palco da cidade A força que procura habitar em você Tudo que sonha pode vir a acontecer Não tem cuidado e positiva E caminha tem, veja quantas barreiras quebrou Tudo que você emprestou E a gente sai do céu A data de patas e eu avoro aqui Vem! Sou sacrado, levantar a luz na caminhada Sou amor de lula Eleva! Eleva! Sou sacrado, levantar a luz na caminhada Sou amor de lula Eleva! 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 Ele